Agora veja, se muda pelo capítulo 2 um pouquinho, capítulo 2, agora nesse tempo que estamos vivendo, um tempo em que a Bíblia fala de um tempo de julgamento, um tempo de juízo, mas ao mesmo tempo, um tempo de misericórdia para a família de Deus, de misericórdia para os eleitos, o predestinado é o único a quem o Senhor trará a misericórdia. Ele é o único, que a semente real de Orã é a quem recebe a misericórdia nesse tempo de julgamento, nesse tempo do fim, no tempo de juízo, os demais serão amarrados em molhos, porque são julho, cada determinação é um molho, é um grupinho que está sendo amarrado, foi amarrado por essa mensagem, que são almas em prisão que nunca mais sairão de lá. Eu vou ouvir, não eu enxergo, mas nunca encontrarão a verdadeira porta. A verdadeira porta. Veja, quando dois anjos desceram em Sodoma, os anjos fecharam a porta, e o que é a porta da Bíblia? A porta de Jesus. Eles estavam cegados com seus pregadores, e atrás do público, que eram anjos saídos, veja, observe, observe, capítulo 2, Também houve entre o povo falso, profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, veja, entre a igreja, falsos mestres, que introduzirão, em cobertamento, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os rescatou, trazendo sobre si mesmos, repetir a destruição. E muitos seguirão as suas destruições, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então o Evangelho hoje está desacreditado, por causa de falsos profetas, de falsos mestres, e por avaleza, por dinheiro, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, a relar do tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Veja, Deus tragará o seu juízo a esse tipo de pregadores, a esse tipo de igreja. Amém? Amém? Veja, vai escutar. Porque se Deus não perdoa os anjos, olha, ele vai falar no dia de Noé. A essa que a gente é do seu empregado. Veja, nós estamos exatamente no tempo de Noé. Vocês creem isso? O reto mal do Edo. Agora, o que tem hoje aqui? Deliminações. Falsos anjos. Falsos mensageiros. Profetas. Doutores. Igrejas para cada tipo de gozo. O que tem aqui, já havia lá no dia do Noé. É verdade. Como foi lá? Seria aqui. Se aqui é tantas igrejas, é porque lá também havia. Morar com isso? Amém. Amém? Amém. Então, veja, anjos. O que é um anjo? Um anjo é um mensageiro. É um homem que traz uma mensagem. Então, pregadores, traz um cúpido. Eles pregaram o evangelho e levaram o povo à perdição. Então, Jesus desceu para pregar a esse tipo de jeito. Anjos caídos, que um dia tinham uma posição, e não creram na verdade. Porque a condenação é essa, que a luz veio e a pessoa não creram lá e ajeitou. Não é porque a pessoa fumou, bebeu, essas coisas assim. Ela será julgada depois dela ouvir a mensagem e ela rejeitar a mensagem. Ela ouve, a luz se manifestou, deu as costas para a luz, condenada. Então, esse tipo de anjo ouviu a mensagem de Noé, ouviu a pregação de Noé. Noé pregou o evangelho insistentemente. Mas eles não podiam crer. Seus corações já estavam fechados, escurecidos. Por quê? Comendo, bebendo, materialismo, festas, todos os dias. E mulheres fáceis, e eles deixaram as suas esposas, e saíram lá fora, e pegavam quantas amantes que iriam. Mas pela sua chacoalhar a chave do carro, e ela vinha as galinhas para dentro do milho. Era assim que era. A mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. O que acontece por todos os lados, restaurantes. Essas modernas empresas para tornar a mulher mais bela a cada dia. Para bronzear, para enfeitar, para pulir, para despulir, para pintar, despintar. Essas coisas todas. E aquela linha de ginástica, ele produz para fazer mais musculação e tanta coisa. É verdade, sim. Porque a delação sexual era tanta. É verdade. A Bíblia fala, comendo, dependendo, constituindo. Nasciam mulheres mais do que homens. As maternidades anunciavam o nascimento de mais mulheres. Agora mais 30, mais 20. Quantos rapazes? Um, dois. E a Bíblia começa a dizer que as filhas de Deus. O melhor, os filhos dos homens. Tomaram para si mulheres. Os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Ou seja, casamento bispo da igreja. Eles iam lá fora buscar companhiais e traziam para a igreja. As próprias irmãs da igreja entravam no culto, com o pescoço erguido, com as cadernas e o senhor no sapato. A Bíblia diz isso. Correto isso? E agora vejam. Esse tipo de anjo que atrás do púlpito não condenou essa geração. Não pregou a verdade. Não pregou a palavra. Porque uma grande igreja popular, cheia de membros, políticos e cifre de anjo. Você sabe que o número 13 é o número da mesma. Amém? Amém. Certo? É a verdade. O Brasil entrará num fortalecimento ainda maior da igreja católica. Olha o número do púlpito. Por que que é 13? Tem alguma coisa na Bíblia para contar isso? Amém. Existe alguma coisa na Bíblia para contar isso tudo? Por que o número 13? Nós entraremos num tempo de mais frieza espiritual, mais materialismo, igrejas mais frias, cada vez mais frias. Porque quando um país cai da graça, quando Deus passa por aquele país, eles recheiam com a palavra, recheiam com a Cristo, a misericórdia eles é pregada, eles dão as costas para a verdade, Deus deixa cair o juízo. Que tipo de juízo? Prosperidade. Para que o povo fique mais frio, mais frio, mais indiferente, mais ocupado com coisas materiais para que não possam captar a palavra. É verdade. É verdade, senhor. É verdade. O que foi na Europa após o Péu e após o Évito? Prosperidade material. O que estamos hoje? Um povo velho, sem criança, ricos e igrejas vazias. O que é a América? Depois que a rejeição foi morando, depois a segunda guerra mundial, prosperidade. E o que estamos hoje? Um povo frio. O que serve o Brasil agora? O povo que rejeitou a mensagem, frio por todos os lados. Estou dizendo isso para que você se preocupe com a sua fé. Se preocupe com a sua vida. Trabalhe. Mas não ponha seu coração nisso, tendo que comer o que vestir. Se Deus te acrescentar, amém. Mas os que correm atrás de riqueza vão colher um juízo de frio espiritual. É verdade. Porque ele tumou o coração. A pessoa não quer, ela precisa possuir, 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 possuir. E quanto mais possui, mais frio, mais frio, mais frio. Mais frio. Chega sempre atrasado no culto. porque o cérebro você tem que vigiar vigiar e orar porque porque a hora se é livre haver uma prosperidade tão grande sobre o povo que levaria boa beleza o diabo não pode negar essa mensagem é verdade não pode mais negar que esse profeta é falso não pode mais amém mas ele pode jogar um espírito de fredo em cima de nós e nos tornais fredos insensíveis viemos ao mundo e não estamos partindo na hora nosso interesse na hora não é de nenhum não podemos orar porque trabalhamos 10 horas para provar 5 minutos que dói o joelho e dorme na sombra que é isso que o espírito pegou eu quero despertar isso eu estou muito preocupado